Aide 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 O Senhorzinho, o que disse então? O quilombo eu vou acabar. Aide não se casa comigo, com ninguém ela pode casar. Aide, pode pra cabuxerê, pode pra cabuxerê, pode pra cabuxerê, pode pra cabuxerê. O Chegando em Cabuxerê, o Senhorzinho se surpreendeu. O nego mostrou uma arma que na senza lá se desenvolveu. O nego venceu a batalha, o quilombo sozinho morreu. Aide, pode pra cabuxerê, 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 pode pra cabuxerê. Amém. 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 Amém.